Oi Zanupi! Mete fogo no calde! Mia mãe me disse, por favor Malvilha ali não vai Mas eu fui com a minha fé no pai Sei que a gente é medo pra te farai Mia mãe me disse, por favor Malvilha ali não vai Mas eu fui com a minha fé no pai Sei que a gente é medo pra te farai Sei que a gente é medo pra te farai Heyyyyyyyy 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 Heyyyyyy 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 Évez é bem pousser Nós teme esperança para viver Minha troba está na luta Na corrida para comer Nada que vem de bandera Já tá bom normal e sofrer Nada que vem de bandera Já tá bom normal e sofrer Fui na pilha Fui na força Fui na garra Fui na fe Já chorai Já tropeçai Me levanta e hoje todo é pé Nada que vem de bandera Já tá bom normal e sofrer Nada que vem de bandeja, tipo normal e sofrito Se tô preocupado A vida nem é justa pra ninguém Depende do ponto de vista que tu a tens encarado Além do tempo, além do dinheiro Além do fim, além até do inesperado Nota a dimensão da força de vontade Muitos aqui se acham ser os sonhos da verdade Com a voz louca, mas com a barriga vacia Mano, a renda tá atrasada E o meu bolso tá furado Quem não quer tá numa Quando não tem nada Quando a vida é dura Quem não quer ter paga Nesta ditadura Que o meu povo clama Chorando a soltura Levanta da cama Mas tenho orgulho de ser quem eu sou E não do que eu tenho Sou casengo, sou luando, sou museque Eu sou sequeche Tropo, venho de lado com duro Pra fazer estourar no rei Por favor, meu filho, ali não vai Mas eu fui com a minha fé no pai Sequeche me é tropa de farai Sequeche me é tropa de farai Minha mãe me disse Por favor, meu filho, ali não vai Mas eu fui com a minha fé no pai Sequeche me é tropa de farai Sequeche me é tropa de farai Eeeh 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 No momento mais difícil despertar a nossa fúria Nossa raiva Nossa angústia Que eles se apoderam da fraqueza Da pobreza Da miséria Yeah, alô mãe Yeah Tenho que ligar pra velha pra dizer que cheguei bem Não quero que fiques preocupada Mas hoje não vou chegar com cédula pra casa Dia de turbulento Mais uma família que hoje acorda no lamento Dia tá intenso Mas é proveitoso porque todo dia é sagrado Meu filho tá de lado Obrigado por continuares aqui por perto Amanhã não quero que tu esteja arrependido Quando você lembra do dia e desse momento Se lembra de erros Foi o que nos disse não tá certo Sem filtrar a verdade e papo reto 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 Mas eu fui com a minha fé no pai Sei que te é metro pra te farai Sei que te é metro pra te farai Minha mãe me disse por favor Móvilha ali não vai Mas eu fui com a minha fé no pai Sei que te é metro pra te farai Sei que te é metro pra te farai Ê, Ê Ê, Ê Eu só tenho que mandar a calma Não se encontro ajuda que tem lágrimas Saudade já me parecem láminas Então é na morte que termina E o que me mantém acesa é a minha chama Acredita que não estamos além do fim Acredita que não estamos além da morte Acredita que não estamos além do fim Acredita que não estamos além do fim É acreditar que nós estamos além do fim Minha mãe me disse, por favor, meu filho ali não vai Mas eu fui com a minha fé no pai Sei que a minha tropa te farai Sei que a minha tropa te farai Minha mãe me disse, por favor, meu filho ali não vai Mas eu fui com a minha fé no pai Sei que a minha tropa te farai Sei que a minha tropa te farai E aí